Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bater saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Chame papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar O pegador de papazinho quando você precisar Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Edson Boy Edson Boy Eu te acompanho Onde quer que vá Mais vez Se bater saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pegador de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pegador de papazinho quando você precisar O gostegador Vai Residinho Louro Paulinho Sai emoções Essa lancha acaba com tudo Deus pirata Oito O importe de cupira Assistência de celular